Fala, orcegada! Seja bem-vindo a mais um vídeo com a Dmobile, que não é qualquer um, galera. É do novo personagem mítico, diretamente dos Senhores dos Anéis, Sauron. Eu vou cortar todos os que estão entre a minha filha e a eu. Virou... Vou cortar o Combat. Eita! Opa! É a Bison. Ele morreu, mas ele voltou. Ele voltou porque ele não cumpriu a meta. E assim que ele cumprir a meta, ele vai dobrar a meta. Vamos lá. Fechou? Vamos nessa, galera. Então chegou a roleta louco demais desse personagem aqui. E aí, assombroso. Eu vou até sair de pouco aqui. Ele tinha morrido, certo? Você se lembra? E aí ele voltou. O Bush matou ele. A filha dele é aquela figurinha que eu sempre falo que é a roleta do Batman. Mas é com a menina. E aí ele voltou, cara. Ele voltou todo armado. E armado. Caraca, velho. Mano, o Kod está virando a parada de outro mundo, velho. Meteram o espírito, mano. Você é louco? O Templário então voltou, galera. Então só no espírito. E é o seguinte. Então para você zerar essa roleta aqui. Não é nada baratinho. É uns 300 e pouco. Porém, nesse momento, nessa season, a gente está tendo exatamente isso aqui, cara. Esse bônus, né? Essa promoção aqui, dobro, aqui. Onde é só você vir aqui, galera. Lá na tela, ali em cima, tá vendo? 200% CP. Clica lá. E aí você vai comprar um CP, certo? Só que você vai ganhar o dobro. Então se você comprar ali, 379, você vai comprar o dobro. Só que, se não me engano, é o seguinte. Você pode comprar todos aqui. Então eu recomendo, tá? Eu recomendo. Ah, não. Esquece que eu ia falar aqui porque isso vale sem ser essa promoção. Eu ia falar para vocês comprar o 159, depois o 3790. Mas não vai funcionar porque essa promoção só vale você comprar uma vez. Eu vou confirmar comprando esse de 800 para ver se vai funcionar mesmo. Estou fazendo essa compra só para realmente confirmar que não tem como comprar mais de uma vez. É, galera. É isso mesmo. Não tem como comprar mais de uma vez, tá? Aí eu peguei. Olha lá. 1600. Ah, não. Beleza. É isso. Não vai funcionar o que eu estava pensando aqui. Então é isso, galera. Se você comprar aqui, vai receber o dobro, né? Nesse momento, não olhei, mas não acredito que a Codashop nem a Razor Gold esteja com promoção melhor que essa. E aproveitando aqui, galera. Obrigado, ActiveView, que mandou aqui para a gente, né? Alguns itens da roleta, principalmente o personagem e, então, a lendária, né? Além de CPs para fazer conteúdo de roleta para vocês e acho que uma arma também. Então eu já vou pegar aqui. Ó, quando você pega o personagem na roleta aparece essa animação. É isso. Show. Beleza. Vamos lá. Vou. Templário. Vou me equipar com certeza, meu irmão. Ah, eu estava com o Druid da Corna ali, mano. E a lendária, eu acho que é a Bison mesmo, né? Das profundezas da madeira. Meio metalizada. É a Bison. Caraca, ela está muito louca, velho. Desafio do juramento. Hi, hi. Ela está louca, meu irmão. Espada do Templário. Opa, eu acho que tem umas paradas exclusivas desse personagem aqui. Caraca, eu peguei um monte de coisa aqui, irmão. Ah, com ele vem o... Está certo, está certo. Vamos lá, vou mostrar para vocês aqui, então, agora. Estão vindo aqui na roleta. Isso aqui, galera, é para fazer conteúdo para vocês. Então, como a gente é parceiro aqui da Activision, nesse ponto. Então, eles ajudam a gente nessa. Então, olha só. Tem umas paradas, uns parangolês muito loucos. Que é, assim como a arma mítica, você melhora ela, né? Personaliza. Aqui no personagem também tem isso. Inclusive, é o segundo personagem que rola essa parada. Então, olha só. Estação cinética do Templário. Aí, ele tem aqui, ó. Armadura cinética do Templário também. Esse aqui é aquela armadura, habilidade operador, que você fica resistente a projéteis, né? Ele tem um HUDzinho no braço. Está o relógio holográfico. Ele tem a caixa de pilhagem. Quando você elimina um adversário lá no Battle Royale. Deixa eu ficar aqui agora. No Battle Royale. Então, quando o personagem falecer, ela vai ficar com essa caixa aqui. Início do MJ. Então, essa parada. Eu acho que ele fica assim lá do lobby, entendeu? Fica segurando a parada. E a postura de entrega é a postura quando ele vai lá pro avião. Você tá dentro do avião do Battle Royale antes de pular. Essa é a animação dele. Bem simples, na verdade. Esperava até uma animação maior. Eu vou dar uma olhada depois nessa escalão... Nesse estação cinética aqui pra ver se é o trofe. Mas eu acho que não é não. Deve ser outra coisa. Caminhos. O que é caminhos aqui? Modificação de braço. Paleta. Ah, tem como dar a cor do bicho, mano. Olha isso. Olha esse branco. Ficou legal, hein? Ó, tem laranja. Tem que ter laranja. Juntei laranja aqui no vídeo. Oxi. Pô. Variante de classe. Habilidade operadora. Ó, muda. Ah, legal. Agora mudou ali. Ficou meio dourado na teta. Gestos. Vamos logo. Tá. Isso aqui é aquele gestos mesmo. Tipo emojizinho, né? Tá. Muda também o... Ah, que da hora lá o HUD. Muda. Fica o templar ali. O rosto de relógio. Variante da pilhagem. Ah, caraca. Então se você melhorar vai ficar assim, velho. Caraca, tudo up mesmo. Ó, essa pilhagem mais louca que eu já vi. Avião. Ah, ele vai ter um avião... Avião de transporte? Caraca, ele muda a skin do avião de transporte, irmão. Tá louco. Mergulho aéreo. Ó, como é que ele vai cair. Pô, legal, hein? Aí sim, animação bacana. Ah, achei legal. Parece que ele... Ó, na verdade... Coitado, né? Ele dá um pulo. Aí ele... Ai, ai, ai. Peraí. Aí, ai. Foi mal, gente. Comi... Comi nachos ontem. E aí, parando. Beleza. E aqui o final. Modificação... Modificação final. O melhor jogador da partida. Que é Excalibur. O melhor jogador da partida. Conflicto everlastoso. Oi? Tá pega! Que susto, mano. Sai fora. Nem é 3D. Imagina se fosse 3D. Eu ia dar um... Cai pra trás da cadeira aqui. Ó, melhorias. Então a gente tem como fazer as melhorias aqui. E a gente vai gastar aquela parada lá do canto direito. É isso pra fazer melhoria? É isso mesmo, ó. Deixa eu ver. Como é que funciona aqui? Ai, irmão. Você não vai zerar a roleta? Vou zerar a roleta. Mas deixa eu ver essa parada primeiro. Tá, a gente vai fazer... Adquirir. Como é que adquira? Obtenha mais. É claro. É tipo um bootbox. Onde, ó. Comprar 10. 1.170! Caraca, velho. Ó, veio pouco, hein, mano. 2.65 que eu tô agora. Comprar mais pouco. Deixa eu ver. Ó, bem que valeu. Deixa eu mandar os negocinhos aí. Caraca, 30 foi o maior, velho. E tem 80. Só mais um. Pra ver um 80. Eu vou zerar o personagem. Eu acho que, assim, como eu tenho aqui pra mostrar pra vocês o conteúdo, eu acho que é isso que a gente precisa fazer. Então eu vou comprar tudo dele. 80, 80, 80. Cara, não veio um 80 que divide. Pô, não faz isso não. É, tá. Vamos ver aqui, ó. Mano, só 200 pra melhorar esse. Meu, você viu a quantidade de coisa que a gente tem pra melhorar? Ó, 400. Não, mano. O bracinho dele. O bracinho dele ficou diferenciado agora. Caro? Ó, aí você pode clicar aqui. Ah, na verdade... Ah, eu posso melhorar esse. Ah, esse é o último que eu posso melhorar. Eu tenho que melhorar todos esses primeiro antes de... Entendi. Entendi. Cara, eu vou melhorar tudo, né, mano? Ó, galera. De cara, o que eu vou falar pra vocês? Volta o vídeo. Olha quantos CP eu tinha antes de começar a fazer as roladas. Depois que eu peguei os 20 mil lá, que a Activision mandou. E no final, eu vi tudo isso aqui que eu tô fazendo. Vocês colocam pra mim no comentário. Pelo menos foi 2,50. Coloca pra mim no comentário quanto foi de CP pra eu zerar a roleta inteira. E para eu também comprar todas as melhorias do personagem mítico. Pra gente saber quanto foi mais ou menos de CP. Entendeu? E aí a gente transforma em reais ali. Mesmo contando com a promoção. Cara, só veio 10 Activision. Qual é, mano? Não, não pode. Eita. Veio uns barcos. Veio um pouco melhor, hein? Veio bastante 40 ali. 4,40. Vai, só mais um. Não, eu tô comprando aqui, velho. Porque ainda vai faltar. Quer levar fé? Olha só. Vamos pegar o lado direito aqui que eu achei da hora, hein? Ah, tem que melhorar esse lado primeiro, tá, galera? Não. Ah, tá. Eu tenho que clicar exatamente no qual que eu quero desbloquear. Tá bom. Eu achei que só clicando ali já ia. Esqueci. Tá. Então agora aqui o pavão. Aqui a gente vai desbloquear as cores do bicho. Do capirotinho. Beleza. Vamos rodar mais aqui. Tem mais cores. Caraca, esse lado é só... É, esse lado é só cores, galera. Então, assim, não tem necessidade de vocês pegarem esse lado aqui esquerdo, não. Mas eu vou comprar tudo, né? E é claro... Ah, aqui. Aqui, ó. Cinquentinha. Ah, esse aqui tá da hora, cara. Não tem como você comprar esse personagem e não pegar aquilo lá. O que eu falei pra vocês que ia faltar ainda, hein? Ó, o punzão que ele faz no ar. É... Ai, pronto. Tô mais leve. E o último aqui faltou. Falei pra vocês que ia faltar? Então vamos. Vamos pegar mais. Jesus! Cinquentinha, oitenta. Aleluia, irmão. Ouviu, amém? Vamos. Vamos. Eu fui zoar, tá vendo? Zoar, fui zoar. Cinquentinha. Tá, milão. Tô com milão. Bora voltar lá. Então... 4,320. Beleza. Agora eu peguei essa da classe e também da armadura, tá? Diferenciado. Agora eu vou pegar aqui. Esse aqui, o que ele faz, mano? Ah, tá. É o melhor jogador da partida. Esse aqui, galera, é setecentos. Então... Só mais um. Só mais uma roladinha aqui, ó. Desafé que eu tinha comprado muito, né? Não. Você viu que ainda faltou. Pronto. Agora vai ficar no limite, galera. Olha lá. Beleza. Melhoria bem sucedida. Completei tudo. Comprei tudo. Do personagem. Beleza. Fechou. Top. E agora... Recursos aqui, né? Não tem nada que eu comprar. Aqui ele só explica as paradas e tal. Aqui a gente comprou tudo. Então vamos voltar aqui e fazer as minhas roladinhas. Fala pra mim no comentário o que você pegou nas roladas, tá? Então a gente pegou o machadinho dourado aqui. Machado de combate. Top. Épico. Ele tava bem no lado esquerdo onde eu tava na frente. Quando eu pegar o emoji ali, eu volto pra lá. Peguei o parachutes. Paraquedas dele. Tá legal também. Brazos ardentes. É, brazos ardentes. Quinta série. Olha lá. Aventou. Vou te dar uma fome agora. E... Ei. Finge então. O caveirão. O Scorpion. Scorpion rei. Galera, olha meus CPs, mano. Eu vou finalizar isso aqui com menos de 10 mil CP, de certeza. Beleza. Antilope. Top. Vou pegar mais aqui. Show. Vamos, vamos, vamos. Pegou. Opa. A lendária veio antes da hora, hein. Veio antes da hora. Muita. Você comprou de novo. Você já tinha. Calma, gafanhoto. Eu vou te mostrar uma parada no final. Ah, o emoji. Vamos ver o emoji dele. A ascensão das sombras. Caraca, ele tem um laserzinho no ombro, mano. Um dronezinho. Caramba, meio homem de ferro. Tá, legal. Pois é. Eu ia equipar, acabei esquecendo. Vamos. Vamos ver o que mais tem ali. Pegamos a sniper. É bonito, hein. Animado ali. No meio, embaixo também. Beleza. Arctic.50. Vamos pegar também agora o cartão ali, né. O banner. O banner lendário. Aí, boa. Show. A lâmina da história. Vai que pá. Só posso tentar meu jogo. E agora? Por que que eu tô tentando pegar? Por que que eu tô pegando esse? Calma. É pra vocês verem quanto foi voltar o final. Olha lá. Só... Hum... Não tive suficiente, galera. Mas, ó. Só somar, tá? Pega o que eu gastei até agora. Subtrai, né. O que eu tinha. O que eu gastei até agora. Subtrai. Até o que eu comprei lá pra fazer o teste pra vocês. E aumenta 4.700. Tá? E aí a gente vai saber quanto que a gente gastou ao todo. E... Bom. Monta, você gastou lá e tal? Não. Eu tenho um reembolso aqui, ó. Entendeu? Então... Maravilha. Beleza. Olha lá, galera. Mas ao todo, então, zerada a roleta. Ainda fiquei com menos de 10.000 CP pra fazer lendárias pra vocês nas próximas semanas. Ou seja, não vai ter. Não vai ter. Esse guloso aqui pegou tudo. Sem vergonha dos meus CPs. Tá. Então, quando você equipa ele aqui, ó. Tá. Então, quando você equipa ele aqui, ó. A gente já viu esse desenho. Clicando no mítico aqui. Então, a gente pode escolher as coisas que a gente quer já. Entendeu? Tipo, só clicar em equipar. Bom. Esse também ficou legal. Mas eu acho que eu vou... Ele é brancão, cara. Brancão. Achei top demais. Aqui a paleta. Blindagem. Então, aqui, ó. Da... Ah, já tá equipado, já. Beleza. Grupo de habilidades. É estação cinética mesmo, galera. Isso aqui deve ser Battle Royale. Não é possível. Eu acho que é Battle Royale. Isso aqui não é MJ, não. A base aqui. Vamos equipar o bonitão. Ah, já tá equipado. Já veio equipado. Ah, apenas Battle Royale, galera. É isso mesmo. Vestível. Pô, já tá equipado esse? Já tá equipado. Já tá equipado. Ah, beleza. Acho que quando eu comprei, tinha a opçãozinha de já equipar, né, galera? Então, é isso. Já tá tudo equipadinho. Também. Battle Royale. É isso, galera. A melhoria já foi feita. É isso. Fechado. Então, ali do lado direito, no caso do MJ, né? Já tá ali a armadura cinética. E agora, vamos dar uma olhada, então, na SMT PP19 Bison. Que é o que veio, moleque. Olha, eu tenho ela dourada. Não, é skin dourada mesmo. Falei, eu não jogo tanto com a PP19 Bison pra ter ela dourada, não. Vamos lá, galera. Camuflagens. Vamos ver como é que ela tá. Uh, olha isso. Eu tô aqui na frente. Douradão. Ficou top. Platino. Damasco. E Dima. Ó, quem joga muito com ela, hein? Ela não é uma arma pra mim. Eu não consigo jogar muito bem com ela. Mas ela é uma boa arma, sim. Então, se você é um bom jogador com ela, faça a festa se você pegar ela, hein? Vermelho. Ficou legal. Não. Não. Oh, ficou legal, hein? Por causa das fumacinhas. Parece uma magma, né? Ok. Ok. E tijolinho da parede da avó, do banheiro da avó, da cozinha da avó, né? Não, ficou legal. Beleza. Vamos pegar uma classe pra ela. Praça Cisão 6, então, eu recomendo essa classe aqui pra PP19 Bison, tá, galera? Então, eu entrei aqui na partida do bot só pra gente dar uma olhada, galera. Então, olha só. Aqui, ó, na parte do emoji, tem o emoji especial que você compra, então, melhorando o personagem. Então, tá aqui. Interessante. Top. E outra coisa que ele tem, galera, que, sabe, nessa Cisão 6, agora a gente tem finalização, certo? Eu mostrei pra vocês no vídeo de parte de batalha. Se você não assistiu, vai lá. E aí? Olha só. Vou ver se eu consigo pegar um botzinho aqui, ó. Olha lá. Ele tem uma finalização própria, velho. Uou! Cê é louco, velho! Que doideira! Doidíssimo, né? Dá, peraí. Vamos ver se ele tem aqui a expressão de arma diferenciada da PP19 Bison. Não, não tem. A fala dele tá bem legal. A voz tá muito louca, mano. E o HUD também no braço. Tá aqui. Show. E a armadura cinética? Pô, nem vai dar pra ver, né? Porque o jogo é em primeira pessoa, mano, nesse caso aqui. Deixa eu pegar logo lá. Ó, vou ativar. Olha como é que fica a arma. Ah, então fica na arma também. Pô, isso é legal, hein? Ó lá. E aí vai acabar. Voltou. Top. Interessante. É claro que a galera do Battle Royale quer ver também. Olha a aeronave. Ela fica diferenciada. Exatamente como a gente viu ali. Caraca, que louco isso, hein? Será que todo mundo... Ó, a entrada dele, hein? Claro que eu não vou largar aqui a galera do BR, pô. A galera do BR quer ver também. Como é que fica, né? Então, olha lá que doido. Será que todo mundo do meu time vê dessa maneira ou será que só eu, hein? Agora eu fiquei curioso. Pá, agora eu quero ver a pilhagem e também a classe funcionando, galera. A skinzinha. Olha ele descendo. Olha ele descendo. Vai lá. Solta o punzão de novo. Caraca, mano. Que doido. Meu, agora que eu fui ver. A capa dele é uma... Caraca, a capa dele é uma áurea, velho. Ele tá branco aqui que eu coloquei? Acho que tá, né? Caraca. Não sei se tem que colocar também no Battle Royale, né? A personalização do boneco. Beleza. Caraca, quantos séculos eu não jogo Battle Royale, mano. É até estranho pra mim agora jogar aqui e ver o boneco. Terceira pessoa, velho. Parece que eu nunca joguei Battle Royale, velho. Ó, beleza. A classe tá pronta. Será que esse é legal, mano? Se tivesse skin de... Acho que eu vim parar. Quer dizer... Skin de veículo, mano. Olha lá! Caraca, que doideira, hein? Cara, eu não lembro o que isso aqui faz no Battle Royale. Essa classe. Coloca pra mim um comentário aí. Esqueci completamente. Foi, hein? Da hora. E ó, o personagem fica com efeito também, hein? Ó lá. Fica brilhoso. Fica brilhoso. Que doido. Tá, vai acabar. Tá acabando. Tá acabando. Aí o pessoal vai voltar ao normal. E... Voltou. E aí aquele brilho todo... Ai! O brilho todo cabe. Ah, eu tô arrancando aqui embaixo e traz o bot. Tudo o bot. Ó lá. Ué, cadê a bandeirinha? Ah, cara. A espada é a bandeira. Uou. Ó, isso ficou legal, hein? Caraca, isso ficou sensacional, irmão. Irmãzinhas. Cê é louco. Vou pegar esse loot aqui. É bot, mas é tem loot. Ó, saudade de um BRzinho, hein? Passar raiva. Ainda bem que a HS ali foi nerfada. Não aguentava. Um dos motivos que eu parei de jogar BR era aquela junção, meu. De ninja com aquela 12, mano. Inscortável. Mais uma bandeirinha. Fechou. Deixa eu fazer mais uma coisa do Battle Royale? Eu tô esquecendo. Acho que não, né? Vou fazer o seguinte. Vamos upar a nossa classe aqui. E aí a gente vê se ele modifica. Né? O... O sinésio. Sei lá. O item aqui, mano. A classe... Vamos lá. Fechou. Vou colocar no meio da rua aqui pra não ficar nenhuma textura em cima. Fechou? Não, é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Questão de visual é a mesma coisa. Fechou. Bom, olhado tudo aqui no Battle Royale, olha como é que ele fica aqui. Ó, no cenário. Fica legal no lobby, né? Então agora no MJ. Vamos ver como é que ele fica aqui, ó. Rank, pô. Aí entrei. Aí ele pula com a espada e pá. Aí depois ele muda pra posição normal. De ladinho. Ele fica um tempo. Deixa eu ver. Se eu sair, entrar de novo. Aí, ó. Ele vem. Ó, bugou o som. Ele vem e tal. Aí meu joelho. Aí eu sou alma. Eu não sinto dor. Não tenho nervos. E aí depois ele fica assim. E aí depois... Bora pro MJ. Opa! Temos mais um lendário aqui na nossa equipe. Olha ali em cima. Olha minha moldura. Rapaz, ficou show. Ô, que capinha da hora. Ó lá. Ó lá. Olha ele aqui. Não, eu tenho que cumprimentar meu amigo. Onde é que você vai? Você não comprou tudo não? Aqui, ó. Ah, ele comprou bastante coisa, hein? Ele tá com o peitoral vermelho. Aí, rapaz. Vamos lá. Vai de novo, vai de novo, vai de novo. Ah, tá fazendo também. Boa, garoto. Boa. Vamos fazer festa, time. Aí, morcegado. Pô, é pra dançar? Eu acho que eu tenho... Eu acho que eu consigo dançar, hein? Ah, não. Isso aqui é artes marciais, pô. Pera aí. Não, 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 não. Aqui, ó. Isso aí. Vamos dançar. Natal, mano. Não, não tem um rockzinho, não, pô. Caraca, eu só coloquei artes marciais aqui, cara. Tá, vamos estilo de aboníaco, então. Faz sentido aqui, ó. Ó lá. Rapaz, você acha que não? Aqui é o Suzano. O que mais? Deixa eu ver. Ah, tem que mostrar a morcegada pra galera. Vai lá, morcegadão. É Natal, cara. Tinha Natal também. Pô, mó legal seu boneco, hein, irmão. Legal essas duas bolas suas aqui, quer dizer. Vambora, bola de neve, irmão. Ei, ei, ei. Olha lá, ei. Bora lá. Galera, vou outra play. Aquela lá não contou. Olha o placar como é que ficou, meu. Olha o meu time, mano. Olha o meu time. Então, não. Não vai rolar. Vamos jogar aqui novamente. Então, essa partidinha. Porque aquela outra, Deus me livre. Vambora. Let's go. Oi, vou te falar. Eu nunca fui jogar com a bisonzinha, a bebê. Mas, vou dizer que ela me surpreendeu na play passada. Vamos ver se ela vai me surpreender aqui. Me surpreendeu. Me surpreendeu demais. Bora. Ai, ai, ai. Olha isso. Olha essa máquina de guerra. Na minha mão. Agora, agora, pistolei legal, mano. Nossa, e aquela hora eu consegui... Pegar contra uma L. 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 Ai, velho. Ai. Tá, agora vai ser difícil se eu avançar lá. Vai, time, vai. Eu tô sem minha... O cara... O cara joga certo. Tá vendo os proper jogando mundial. Nossa, pistolei tudo, velho. Nossa, tira pra um ladinho que eu pistolei, mano. Ah, eu tô com a Thamper. Esqueci de trocar. Tira a Thamper. Bora, 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 bora. O time. Chegou. Olha essa bison, velho. Nunca fez isso na minha mão, velho. Nunca fez. Bora, vamos tocar. Nossa, que esse aqui... Juro que eu queria pegar ele de costa. Nossa senhora, se eu morro ainda pra esse cara ficar chateado. Nossa senhora. Ah, granada. Granada! Explodiu foi o carro, mano. Eu vou acabar com você. Virado, virado. Pega todo mundo, pega todo mundo, mata todo mundo. Caraca, mas é rápido assim? Cara, essa arma não tem o coil. Essa classe não tem o coil. Pegamos. Ah, pegamos, falta um pouco. Caraca, mas é isso, tio. Caraca, eu achei que os caras spawnam aqui, mano. Caraca, mas é isso, tio. Tome. 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 Hum. Nas costas, velho. Tome, tome, tome. Tá legal, você foi aí, hein? Tome. Ai, não, velho! Tome. 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 Ah, tinha um lado esquerdo. Tinha três ali. Vamos. Caraca, mas também entregou um bode correndo. Me emocionei, eu fui muito pra cima. Tá ligado? Caçamos. Ai, mano. Nossa, mano, tola do céu. Nossa, senhora. Ah, CBR, casa. Ah, CBR. Vamos, time, vamos, time. Tamo indo bem, tamo indo bem. Agora, piscou tudo. Boa. Ah, time aqui. Bora, vai. Vai, você pudo nada, pudo nada. É, eu tinha que ter mirado na rota. Que imbecil, velho. Bora, 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 bora. É muito perto. Lute mais. Caraca, desculpa, galera. Essa não deu pra mim. Essa eu vacilei muito na play. O desempenho mesmo. O desempenho. Tô pisando, né? Não, muito longe. Muito longe pra... Pra uma SMT. Ganhamos, pô. Ganhamos. Olha, eu não fui... Eu acho que eu não fui no MVP. Teve gente... Meu time, com certeza, jogou muito melhor. Ah lá, com certeza. Ah, o Pei da Azedo, pô. O Pei da Azedo tava na outra play, mano. Jogou muito. É aquele jogador caro que faz diferença na equipe, sabe? Então, dessa vez, galera, não deu. Não deu pra mostrar pra vocês aí. Olha isso, velho. Mas é claro, a galera geralmente sempre fica ali, né? Então... É... Olha, eu fiquei em terceiro ainda, pô. Segura o Chaga. Aí, garoto. Galera tá... Outro nível, mano. Outro nível. Mas, ó. A PP19 me surpreendeu, viu, velho? Me surpreendeu muito. Muito mesmo. Poderia ter feito algumas play melhores, mas... Tá certo. Eu ganhei o cocôzinho aqui, ó. Proteção firme. Contribua mais para a equipe dentro dos objetivos capturados. É, moleque. Vambora. Let's go. Bom, mas vocês viram, né? Também. Eu queria mostrar pra vocês em play a animação dele de MVP. Uma hora eu mostro. Mas vocês viram a animação de qualquer maneira quando eu tava comprando tudo, né? Galera, espero que vocês tenham gostado. O que vocês acharam da roleta, no modo geral? Quanto que deu ali? Coloca pra mim no comentário. Deixa o likezão pra esse vídeo chegar a mais pessoas. E obrigado pelo apoio de sempre, tá, galera? Faça mais daquilo que faz feliz. É nóis e fui. Valeu!